Imagina telinhas de notificações como essa chegando no seu celular por meio de vendas de produtos físicos sem precisar aparecer e sem precisar criar conteúdo. Hoje um dos meus negócios que eu levo aqui no digital consiste em vender sem aparecer, já que eu gosto de explorar ao máximo os recursos que o digital me oferece. Dessa forma eu tenho a tranquilidade de poder trabalhar de casa, já vão fazer aí 4 anos, e também aquela tranquilidade de não colocar todos os ovos em uma cesta só. Por isso que eu levo vários negócios aqui no digital em paralelo. E o melhor com certeza é poder fazer tudo isso do conforto do meu lar perto das pessoas que eu mais amo, que é a minha família. E se você quiser aprender como eu fiz para conquistar uma telinha aí recheada de notificações de venda de produto físico da Bripe, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Um ponto muito importante que eu já quero começar te explicando aqui nesse vídeo é que não sou apenas eu que estou obtendo resultados incríveis como esse. Aí na tela eu vou deixar o depoimento da Mila, que conseguiu esse resultado incrível em praticamente aí uma semana. E eu também começo alertando que esse método que vai colocar dinheiro no seu bolso sem precisar aparecer e criar conteúdo, fazendo isso de forma 100% home office envolve vender. E sinceramente, para você que tem preconceito com vendas, eu indico fortemente que você reveja o seu conceito, porque não existe absolutamente nada de errado em vender. Seja em um infoproduto ou um produto físico, desde que é claro, esse produto seja honesto, um produto legítimo que realmente vai trazer um benefício ou uma transformação ali para a pessoa que adquirir. E saiba que independente de você ter preconceito ou não com essa área de vendas, elas vão continuar acontecendo com o detalhe de que você não vai estar aproveitando essa fatia incrível de mercado. E eu vou trazer aqui agora vocês para essa telinha que eu criei aqui um mapa mental com passo a passo. E aqui o primeiro ponto é você escolher um nicho que você vai trabalhar, um tema principal. E isso é extremamente importante para qualquer negócio que você vai desenvolver aqui no digital. E para você que é iniciante e está aí com dúvida de qual nicho seria interessante, aqui eu selecionei quatro dicas de nichos em potencial que você pode escolher trabalhar, que são aí os nichos de saúde, universo fitness, espiritualidade também, relacionamento. Bom, no meu caso, eu escolhi o nicho de saúde para trabalhar com produto físico, tá? Inclusive, eu estou aqui com o meu painel da Braip aberto. Na verdade, está aparecendo aqui o Luciano. Luciano é o meu marido que trabalha comigo, né? Nós trabalhamos juntos. Inclusive, para não ter aquela coisa chata das pessoas virem comentar no meu vídeo dizendo Ah, Fran, você só consegue vender porque você já cria conteúdo e aparece. Bom, esse produto aqui, gente, ele é um produto físico. E eu tenho certeza absoluta que se vocês fuçarem a internet, vocês não vão encontrar nenhum conteúdo meu indicando, nem mesmo utilizando esse produto. É realmente aí uma metodologia que não envolve aparecer. Tanto é que essa telinha aqui de resultados, quem fez foi o meu marido e ele não aparece. Não cria conteúdo em lugar nenhum. Então, aqui no painel da Braip, nós temos total em vendas e o total de comissão. Aqui para baixo, nós temos um resumo, né? Um relatório aqui do andamento das vendas que nós realizamos. E um ponto bastante positivo desse produto aqui que nós estamos conseguindo ter ótimos resultados é porque a comissão dele também é muito boa. Então, aqui, ó, nessa coluna é apenas coluna de comissão. Então, essa venda aqui, por exemplo, rendeu para nós uma comissão de R$225, tá? Uma excelente comissão. E as comissões, elas variam, ó, essa daqui R$168, essa daqui R$65, é o mesmo produto. Varia ali o pacote, né, que o cliente comprou desse produto. Porque tem pacote que é uma unidade só, outros onde a pessoa adquire três produtos ali na mesma compra, vai ganhando desconto, enfim. É mais ou menos nessa dinâmica aí, né, que acontece. E o produto, ele está hospedado na Braip. Para que você possa se afiliar aos produtos que estão disponíveis na Braip, você precisa criar uma conta. Então, você vai acessar aqui o site da Braip, vai selecionar a opção de cadastre-se e vai seguir aqui todo o passo a passo de cadastro. Nessa primeira telinha, você pode selecionar aqui que quer vender o produto e vai começar a preencher aqui o nome completo, seu número de celular, seu e-mail, CPF, vai escolher uma senha, confirmar uma senha, clicar que aceita os termos de condições e selecionar que não é um robô. Muitas pessoas ficam receosas de preencher aqui as informações em plataformas como a Braip. A Braip, especificamente, ela é segura, tanto é que ela pede essas informações, ela vai pedir várias verificações, porque ela precisa pagar esse dinheiro das suas comissões para você, precisa transferir para a sua conta. E para isso acontecer de uma forma segura, para garantir que você vai receber o teu dinheiro certinho, é normal que a plataforma solicite essas informações e validações. Mas aqui, por exemplo, a Braip, nós utilizamos ela há anos, nunca tivemos problemas, sempre conseguimos receber bem direitinho as nossas comissões, tá? Então, só para esclarecer aí esse ponto. Depois de criar o seu perfil, você vai ter acesso aqui ao painel. E é muito importante que você venha aqui na opção de meu perfil e termine de preencher todas as informações de usuário, tá? Tem toda a questão aqui de segurança para você preencher. Eles vão te pedir para você adicionar autenticação em dois fatores, que você pode utilizar ali o Google Authenticator, o aplicativo, né? Então, só para você ter uma noção que realmente é uma plataforma segura. Então, não deixe de preencher todas as informações, até porque você não vai conseguir ter acesso à loja, ao painel de produtos para você se afiliar, enquanto você não concluir todas as etapas de cadastro, inclusive a autenticação da verificação em dois fatores. Bom, eu vou voltar aqui para a minha conta da Bripe. Para você ter acesso aos produtos que você quer trabalhar ali como afiliado, você vai clicar nessa opção de loja. E aqui vão ter vários e vários produtos para você se tornar afiliado. Para você se afiliar é muito simples. Você vai escolher aqui o produto que você quiser. Vai clicar aqui em informações. Aqui, por exemplo, aparece a comissão de afiliados. No caso desse produto é de 66%. Aqui vão ter a tabela com a descrição, quanto que você vai ganhar de comissão, se a pessoa comprar um frasco, três frascos, cinco e assim por diante. E para você se tornar um afiliado, ter acesso ao link de afiliado desse produto, você vai clicar aqui em promover este produto. No caso desse produto aqui, ele está pedindo para enviar a solicitação. No caso, você confirma ali clicando em enviar solicitação. E aqui agora eu já sou um afiliado desse produto, tá? Para eu ter acesso ao meu link de afiliado, eu vou vir aqui nessa opção de produtos, produtos que promovo. E aqui vai constar a relação de todos os produtos que eu solicitei a afiliação. Para eu ter acesso ao meu link de afiliado, eu vou clicar aqui no nome do produto. E aqui na descrição, eu vou rolar aqui para baixo, vou clicar nessa opção seus links de afiliado. E aqui eu vou ter os meus links de afiliado para eu copiar e poder promover aí, né? No caso, os links. E dessa forma, cada pessoa que comprar, utilizando o meu link, eu vou ganhar aí a minha comissão como afiliado. A Bripe é hoje uma das plataformas referência em vendas de produtos físicos. Então, sempre que você quiser ali pesquisar produtos legais para você poder se afiliar e vender, a Bripe sempre vai ser aí uma ótima, uma excelente opção. Então, voltando aqui para o meu mapa mental, uma coisa que eu pontuei, que eu acho bem bacana esclarecer, principalmente para quem é iniciante, que quanto mais o produto é popular, por exemplo, aqui na Bripe a gente consegue ver, né? Os produtos que são mais vendidos, que são mais oferecidos. Existe a vantagem de você se afiliar a esses produtos que são mais vendidos? Porque são aí um produto que as pessoas já conhecem. Porém, esses produtos têm maior concorrência, tá? Então, quanto mais um produto é vendido, significa que você vai ter mais concorrência quando você for oferecer esse produto aí para as pessoas, já que vão ter aí vários outros afiliados também fazendo o mesmo que você, oferecendo esse produto. E uma coisa que nos ajudou a ter esse excelente resultado que eu compartilhei com vocês é o fato de nós escolhermos um produto que ainda não está tão conhecido, sabe? Então, isso ajuda bastante porque traz aquele senso de novidade. E depois que você se afiliou ao produto, é hora de colocar a mão na massa. Afinal, eu não estou aqui para te prometer nada mágico, milagroso, de enriquecimento rápido e fácil. É necessário, sim, esforço e dedicação. Não se engane, criar um negócio online é como criar um negócio como outro qualquer. Existe que você aprenda, que você se esforce, que você coloque em prática o que você aprendeu. Com a diferença de que aqui no digital, a gente pode acelerar muito mais as coisas e também nós conseguimos ter acesso às pessoas com muito mais facilidade do que se fosse um negócio físico, ali abrir uma loja ou abrir uma franquia. Sem contar, é claro, que o seu custo aqui é mínimo, né? É comparado aí a uma pessoa que vai começar um negócio físico, abrindo uma loja, tendo que gastar com aluguel, com água, luz, funcionários, sistema, enfim. E bom, aqui a estratégia que nós estamos aplicando de conversão para conseguir esse resultado incrível que vocês viram ali na tela da Bripe é por meio do X1. Que caso você não saiba, X1 é a famosa conversão no WhatsApp, onde nós levamos o lead, ou seja, o potencial cliente, tá? Lead é potencial cliente. Depois que ele compra é que ele vira cliente em si. Mas o que nós fazemos é levar esse lead para o WhatsApp e é lá no WhatsApp onde nós vamos converter esse lead. Vamos realizar a venda ali, né? Quebrar objeções, utilizar os gatilhos mentais, enfim. Toda aquela coisa ali que envolve o marketing digital. O que aconteceu aqui comigo, pelo menos, é que eu estava um pouco perdida, sem entender muito bem como seria ali o passo a passo. Fora que eu estava com receio de investir em tráfego pago para conseguir trazer os leads para a minha estrutura. Foi quando eu conheci a mentoria Domini. Uma mentoria que está sendo crucial para que a gente consiga atingir esses resultados. Foi por meio da mentoria Domini que eu participei e consegui aprender toda essa estrutura. Inclusive, a mentoria fornece uma lista de leads qualificados. É isso mesmo. Assim que eu entrei na mentoria, eu recebi uma lista com leads para que eu conseguisse fazer as minhas primeiras vendas sem precisar investir em anúncio. Por meio de uma estratégia que, dentro da mentoria, a gente tem acesso ali de todo o passo a passo. Para mim, isso foi fundamental. Porque eu consegui levantar um caixa, né? Por meio dessa lista aí de leads qualificados, sem precisar investir em anúncio. E daí, depois que eu consegui ali um caixa legal, é que eu parti para a estratégia dos anúncios ali dentro do Facebook. Porque, sim, essa estratégia consiste em investir em tráfego pago dentro do Facebook. Quando nós falamos em marketing digital e em vendas aqui na internet, nós temos sempre que analisar que nós precisamos, para converter vendas, nós precisamos de pessoas chegando na nossa estrutura. Nunca esqueça disso. Para a gente conseguir fazer muitas vendas, nós precisamos de muitos leads. E existem duas formas de a gente conseguir trazer pessoas para a nossa estrutura. Ou é por meio do tráfego orgânico, que seria criando conteúdo, ou pelo tráfego pago, que, no caso, seria anunciando ali dentro das plataformas. A Domini, ela veio com essa proposta diferenciada, que vai te ajudar a levantar um caixa rápido, te fornecendo uma lista de leads qualificados. Fran, e essa mentoria aí que você está falando, que você aprendeu, ela é paga? E, sim, ela é paga. Porque eu entendo que chega um momento que, para a gente ter uma virada de chave, é necessário, sim, investimento em conhecimento. E eu vou te dizer que vale cada centavo. Inclusive, porque o suporte é incrível. Existe suporte via WhatsApp, para quando a gente está com dúvida. Porém, eles também realizam, de segunda a sexta, duas calls, ou seja, duas videochamadas ali para os alunos por dia. Então, se você não pôde participar de uma videochamada num horário, você vai poder participar da outra. São duas videochamadas todos os dias para você tirar as suas dúvidas e conseguir aplicar realmente tudo o que você aprende na mentoria. E como eu mesma fiz a mentoria, apliquei, obtive resultados incríveis, eu quis muito trazer esse conhecimento aqui para vocês que me acompanham e que estão buscando essa virada de chave de realmente conseguir construir um negócio digital com todo o passo a passo e todo o suporte necessário. Eu consegui fechar uma parceria com os membros da Domini e eu vou conseguir oferecer para vocês, inscritos aqui do canal Mães em Home Office, uma condição super especial para que você também possa ter uma telinha cheia de notificações de vendas como essa aí da tela. Para você que assistiu o meu vídeo até o final, gostou dessa proposta de trabalho, dessa dinâmica de levantar dinheiro aqui na internet sem sair de casa, eu vou disponibilizar aqui no primeiro comentário fixado o link do meu WhatsApp para que você possa me chamar. E por lá eu vou te passar mais detalhes sobre como funciona a mentoria e como você pode ter resultados incríveis como esse da tela que eu vou deixar aí para você. É muito importante entender que o mercado digital está sempre se transformando, ele está sempre mudando. E se você quiser ir além da renda extra, realmente começar a obter resultados mais consistentes, criando um negócio online do zero, essa é uma oportunidade que com certeza é para você. por isso não esquece de me chamar aqui no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. E para você que me acompanhou, chegou até o final do vídeo aqui junto comigo, eu te desafio a comentar a nossa frase secreta aqui embaixo. Faturando com produto físico, para eu poder reagir e responder o máximo de comentários de vocês. Um abraço, te vejo na minha próxima dica. Tchau, tchau!